olá eu sou elaine cristina nutricionista e dando continuidade a série mais frutas por favor eu vou te falar hoje da melancia ai os vermelhinhos né deixa eu te falar porque que os vermelhinhos são tão bacanas e a gente tem ameixa e tomate e a melancia nesse grupo são ricas em licopeno licopeno antioxidante natural e um antioxidante que ajuda a prevenir doenças e prevenir e melhorar a sua longevidade e você quer saber mais a melancia ainda é rico em fibras e água então melhora o trânsito intestinal melhor ainda ela tem um índice glicêmico controlado quando você consumir com as sementes inclusive em olha nada de jogar a semente fora ali dentro a gente tem nutrientes importantes como magnésio que ajuda a regular a pressão osmótica então além de ajudar a desinchar vai melhorar a tua pressão também ela é uma fruta do verão é perfeita e pode ser consumida inclusive em sucos ou ainda preparado natural ou ainda dá para fazer uma boa geleia ou quem sabe um bom molho substituindo o tomate então uma fruta versátil que você pode estar consumindo no teu dia a dia esta é mais uma fruta da toda a série mais frutas por favor